O Ricardinho é o mais novo reforço da equipe da Sociedade Esportiva Patrocinense. Ele chegou na segunda-feira e já está fazendo treinamento físico. Ele acha que já está pronto para entrar jogando. Aqui na TV Hoje ele conta um pouco da sua história. Fiquei no Paulista Jundiaí em 2001, 2005, 2008. Tivemos uma passagem pelo Inter em 2005, Palmeiras em 2006. Joguei no Botafogo em 2007, no Curitiba, Vitória da Bahia. Só que a canela dessa fedura só tinha barriga, mano. Aí, Esporte, de Recife. Estou lembrando aqui os times que... Mas em Minas é a primeira vez, né? É a primeira vez que estou em Minas. Nunca joguei futebol mineiro. É a primeira vez. E qual é a sua expectativa? A expectativa é de... A gente vem para subir o time, né? O time está na segunda divisão. Essa é a expectativa. A gente treinar, montar um elenco bom, um grupo forte para a gente chegar. Acho que o jogador hoje tem que pensar em... Lógico que é a primeira subida, mas pensar também em título. Porque na sua carreira é importante você ser vitorioso. Lá em São Paulo, no Japão, na Europa e tal, jogando a primeira divisão. E agora você vem para a segunda divisão. É diferente isso? É, tem toda a adaptação. Não conheço futebol, não conheço o estádio, não conheço o campo. Os times como que são, é lógico que tem toda a adaptação. Acho que decorrer dos jogos que você vai conhecendo as coisas, né? Para mim é uma experiência. Então, eu tenho que assimilar mais rápido para conhecer o futebol mineiro. E assim, acho que o principal é eu estar bem comigo, bem fisicamente, para poder desempenhar o melhor futebol. Ok, boa sorte para você e sucesso aqui na Sociedade Esportiva Patrocinense. Eu que agradeço. Agradeço aí a recepção aqui da cidade, muito boa. Então, logo, logo a gente está adaptado aí. Repórter Luiz Antônio Costa.